Bom dia, gente! Tudo bem? Então, hoje me deu vontade de gravar um vlog pra vocês. Na verdade, vontade de gravar um vlog faz tempo que eu estou, mas não tinha tempo. O casa tem muita coisa pra fazer. Antes de eu viajar pra Goiás, já estavam as coisas meio tumultuadas, porque eu estava meio apreensiva com as coisas e acabava não rendendo. Então, ficaram muitas coisas assim, meio que acumuladinhas. Não muito, mas ficaram. Aí eu viajei, fiquei quase duas semanas fora. Quando eu cheguei, o que deu pro meu marido cuidar, ele cuidou, gente. Cuidou, fez bastante coisa, fez o que deu pra ele fazer. Não tenho o que reclamar. Mas acaba que acumula, né? E eu cheguei com mala, cheguei com um monte de coisa. E aí, quando eu estava tentando terminar de organizar as coisas, o marceneiro me ligou, dizendo que vinha montar um móvel na cozinha, no quarto da Mel, que eu tinha encomendado. Aí virou aquela bagunça de novo, muito pó, muita coisa. Ficou o dia inteiro montando esse negócio. E ele veio um pouco tarde, fiquei esperando. Ele veio tarde, então ficou o dia inteiro. Aí depois tive que dar uma lavada na cozinha. E depois eu tive que tirar tudo do armário pra reorganizar. E já aproveitei e limpei. Então, outras coisas foram ficando. Então, tá bem, bem bagunçada a minha casa. Aqui, ó. Café da manhã, que eu não arrumei ainda. Os brinquedos da Alice. Eu trouxe tudo pra cá. Eles estão passando uma temporada por aqui. Depois, na hora que eu estresse, eu guardo e deixo só um pouquinho. Aqui tá assim, ó. Esses quadrinhos aqui eu tenho faz tempo. Foi uma pessoa muito querida que me deu. E eu não sei onde colocá-los. Aí ontem eu tava olhando pra ver onde eu coloco. Mas eu ainda não consegui decidir aonde que eu vou colocar. E ontem também eu saí à noite. Então, eu não deixei a minha cozinha assim. Não tinha muita louça pra lavar, não. Mas ficaram um pouco de louça. E aí, junto hoje, quando o café é da manhã, olha a situação que dá. E eu tenho que dar conta disso aqui. E aqui é o meu novo cantinho. Depois eu mostro pra vocês o que eu fiz aqui. Coloquei umas prateleiras aqui pro cantinho do café. E fiz um armário aqui. Pra poder... É isso aqui que ele instalou na cozinha. Pra poder... É... Guardar mantimentos, né? Porque eu já tinha falado pra vocês que tava meio ruimzinho. Pra guardar mantimentos aqui em casa. Porque os armários eram muito altos. E ficava tudo distribuído. Tava bem ruim mesmo. Aqui, ó. No buffet. Onde eu tava guardando. Provisoriamente umas coisas. Só tem leite lá e suco, tá vendo? Que eu preciso voltar e colocar lá pra dentro. E o resto aqui tá vazio. Então, depois também, eu tenho que organizar, reorganizar isso aqui. Porque eu tenho uma... Umas... Umas vasilhas de cozinha que eu quero colocar aqui. Aí eu vou organizar também. E quero colocar também, assim, os kits de atividades pra dar alícia. Eu quero separar um cantinho pra colocar papel, caneta, giz, essas coisas. Porque a hora que eu quiser, tá fácil. E aí é isso. Eu nem sei. Eu vou começar a lavar a louça ali. Vou pôr o feijão pra cozinhar. Né? E eu tinha que passar roupa. Porque ontem era dia de passar roupa e eu lavei os banheiros. Porque tava precisando dar uma lavadinha. Eu não sei porque que a limpeza da semana passada durou tão pouco. Então, eu senti que eles estavam meio sujinhos. Eu já lavei. Aí eu troquei. Deixei pra passar roupa hoje. Aí eu vou passar a tarde que tá mais fresco, né? Se tudo der certo. Então, eu vou lavar essa louça aqui, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Esse aqui foi Play Doh. Que acabou, ó. E eu lavei os potinhos pra reaproveitar. Porque eles são bem bonitinhos, né? Pra ver se eu faço massinha pra Alice. E daí eu vou colocar ele. E eu tô também com fogão novo, gente, ó. Troquei meu fogão. Esse aqui é de embutir. Depois tem que pedir pra fazer rodapé aqui. Porque eu não quero ficar limpando debaixo de fogão mais, não. Fiz de embutir porque eu não queria ficar arrastando mais fogão pra limpar. Ah, é muito chato isso. Vou lavar essa louça aqui agora. Então, Alice acordou, ó. Já tem um tempão que eu falei com vocês. Eu tava resolvendo umas coisas por telefone. E meu feijão tá aqui de molho. Ah, que eu tava anotando umas coisas. A pia já tá limpinha, ó. Agora eu vou fazer o almoço. E lavei as mamadeiras da Alice. Por isso que tá aqui. Que eu tava anotando umas coisinhas. Aí eu vou guardar aqui. Isso aqui. Caderninho meu. Nem fica aqui. Mas eu vou deixar aqui. E vou... Agora eu vou fazer o almoço. Eu vou temperar um frango. Tem um frango descondelado. Vou pôr pra fazer. E eu acho que não vai dar pra fazer nada agora. Tá tudo do mesmo jeito, tá vendo? Acho que não vai dar pra fazer nada agora. E eu tô tão cansada porque eu fui dormir muito tarde. Depois que a Alice foi dormir, que ela foi dormir com as três horas, eu perdi o sono. Porque eu sou assim, sabe? Se eu não durmo mais cedo, depois eu costumo perder o sono. Aí eu vou ver o que dá pra fazer. Depois eu volto. O ventilador tá ligado porque tá um calor danado. Então aqui, ó. Eu cozinhei o feijão e eu já tempero tudo, tá? Então já tem louro, já tem sal, tem alho, tem um pouquinho de óleo. E assim, me perguntaram como que eu gasto tão pouco óleo, né gente? Não sei se é tão pouco assim. Sei que um litro de óleo dá pra mais de mês. Chegando às vezes até dois meses. Porque é por causa disso. Eu ponho um tanto aqui, né? Então se eu ponho uma colher de soco. Então quando eu tempero ele todo, uma quantidade maior, porque aqui eu já tirei o que a gente vai comer, eu tô usando menos óleo. Porque daí o óleo aqui já foi. Quando eu for refogar esse feijão amanhã, eu coloco só na panela quente ou esquento no micro-ondas. Aqui também, ó. Geralmente eu faço arroz pra mais de um dia. Eu coloquei a mandioquinha salsa aqui, mas não cuidei, ela cozinhou demais. Então ela acabou meio que sujando o arroz. Agora eu vou tirar essa mandioquinha e vou pôr aqui. Aí eu vou colocar ela aqui, porque as crianças não gostam dessa... Os maiores não gostam. Então eu vou separar aqui. E como eu deixei cozinhar demais... Então, como eu tava dizendo, eu deixei cozinhar muito. Então ela meio que sujou o arroz. Mas quando você não deixa cozinhar muito, isso não acontece, tá? E tá meio feinha assim, porque eu tava cavucando pra tirar e resolvi mostrar. Aqui tá o meu frango, com cenoura e um pouquinho de abóbora. De abobrinha, tá? Porque ele ficou assim. Olha, gente. A Alice, ela come legumes assim. Se for amassado e tudo misturadinho na comida. Eu acho lindo aqueles pratinhos que as mães separam, tudo. Mas aqui não rola. Se eu coloco o legume cortadinho, ela cospe. Ela cospe o legume. Então aqui tem cenourinha, abobrinha e mandioquinha. Frango, arroz e feijão. Tem cinco dias pra cá, a Alice não anda comendo muito. Ela comia tudo que eu punha no prato. Eu nunca fui, tipo, aquele pratão cheio. Mas ela comia um tanto bom. Agora ela não tá dando conta de comer mais o tanto que ela comia, gente. Não sei o que aconteceu. Ela tá comendo e de repente ela não quer mais. Ela fica satisfeita. Mas sempre ela come. Nunca aconteceu de eu dar a comida pra ela e ela rejeitar. Isso não acontece. Nem quando ela tá meio doentinha. Aí eu tenho que desciar muito bem o frango. Ó, o frango até sumiu aqui. E amassar os legumes. Ó, esse pedacinho aqui, por exemplo, se eu colocar na boca dela, ela costuma cuspir. Às vezes passa despercebido. Vamos ver. Tá vendo? Um pedacinho de cenoura. Cadê o Bob? Cadê o Bob? Dá papá. Dá papá, mamãe. Tava esperando ela mastigar bem. Dá papá, mamãe. Olha que tipo, gente. Olha, toda deitada na cadeirinha dela. Gente, nós já almoçamos. Já tá de tarde. A Alice tá aqui pedindo leite. Eu tenho dado esse leite aqui pra ela. É minha fase comum. Foi uma seguidora que me indicou esse leite. E a Alice quer fazer, né, Alice? Eu falei pra vocês que a Alice não tem mais alergia à proteína do leite de vaca. Mas já fizemos testes, exames de sangue e não tem. Só que às vezes ela fica se sentindo desconfortável com o leite. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou mudando o leite, né? Ela tava tomando sem lactose. De repente começou a produzir muitos gases, prender muito o intestino. Aí agora eu estou dando esse aqui. Derrubou tudo. O que é, Alice? Mostra pra Titi a mão. Muito bom. Ela sujou a minha mão. Eu fico agoniada. Eu tô finalizando aqui a cozinha. Eu até esqueci que eu tava gravando e já tava fazendo. A mel lavou a louça. E eu tô finalizando agora. Aí eu descobri que o meu quarto tempero tava um pouco sujinho. Aí eu tô limpando. Mas assim, eu não vou usar esse negócio, gente. Esse negócio aqui não é prático, ó. Como fica assim, cai muito, sabe? Eu tava sujando. Então eu não vou usar ele não. Eu vou usar ele diferente. Eu vou usar ele normal mesmo. Tipo um potinho mesmo. Depois eu vou ver um garizinho aqui. Eu vou pôr ele aqui. Eu vou pôr ele aqui. Aqui é o buffet, eu vou dar uma limpadinha porque eu preciso guardar umas coisas aqui dentro É porque aqui eu preciso mesmo guardar um negócio, então vou aplicar um produtinho aqui e vou lutar Filha, um tá aqui assim, ó, ó, tá vendo? Não, eu fiz isso pra você E da lateral também Não, eu fiz isso pra você Olha, o Mel tá fazendo pão Pronto, né? Vou pôr no forno agora Mel, põe lá dentro daquela caixa lá de ferramenta lá, aquela de papelão Que a gente guarda coisa lá no armário de serviço Fazendo um favor, filha, guarda lá pra mamãe Vocês sabem onde que é? Aquela caixa de papelão O que é isso, filha? É um avião? É? Vamos lá trocar a fralda? Olha isso, gente, entrou dentro da caixa de brinquedos Caixa brinquedo Caixa brinquedo Fala assim, caixa brinquedo Cadê a caixa de brinquedos? É a caixa Cadê o quebra-cabeça, filha? Cadê o quebra-cabeça? É quebra-cabeça? E cadê o computador, filha? Cadê o computador ali em cima? Isso, filha! Mostra pra titia como é que ele funciona Mostra pra titia Mostra pra titia como que é Tá trabalhando, filha? Tá trabalhando, filha? Você tá trabalhando? Hã? Você vai passear? Você vai trabalhar? Nós temos que comer o bolo Os brinquedos Vamos? Não 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 Bom, gente, agora é arrumar essa bagunça aqui, né? Do bolo Vou arrumar isso aqui Esse porroial aqui acabou Eu vou tirar essa etiqueta aqui Esse rótulo Tô tentando tirar aqui, não consigo E vou ver se eu guardo aqui Algumas coisinhas, alguns temperinhos meus que estão sem potinho Escorredor meu, mas eu não sei aonde foi parar esse vídeo, né? Que depois eu viajei, aconteceu tudo Mas ele é um escorredor que fica assim na barra Ele vem com os ganchinhos, né? E é só ele e na verdade é só o escorredor Aí eu comprei a barra separada e a barra vem com os ganchinhos E eu comprei também esse porta talher, ele tá aqui pra secar Que você encaixa aqui também pra pôr os talheres Então ele fica assim Aí eu coloquei minhas luvinhas aqui, tá? E quando você não tá usando é só você fechar, então ele fica assim Tá? Então é super legal Aí eu vou lavar a louça agora, então eu vou abrir ele E as vezes você fala assim, ah, mas é tão pequeno Sim, mas daí você coloca as louças aqui por baixo, o resto E é bom pra não ficar acumulando muito Olha lá Põe aqui que é uma lente Não, você quer que é? Ah, não Você quer que é, não é lente Você quer que é, não é lente Tá, viu? Tá, viu? Tá, viu? Tá, viu? Não 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 precisa ficar aqui Deixa assim, desse lado E põe as rebrinhas Ó, brinca nesse aqui Pode Mas é doze? Não é É doze? Acabou Acabou? Acabou 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 o doce? Acabou o doce Acabou o doce Sabia? Será que tá fazendo muita bagunça? Tô arrumando a mesa ali pro café Assim Ó Um lugarzinho pra fazer Um lugarzinho pra fazer Um lugarzinho pra fazer Opa Devagar, tá? Devagarzinho Você vai dar isso? Sim. É tão bom né gente Quando a gente faz uma coisa assim com amor Com nossos filhos E a gente vê eles comendo, gostando Se deliciando A Alice adora bolo Eu ia colocar aveia nesse bolo e eu esqueci Toda vez eu esqueço Trouxe o cadeirão dela pra cá Porque agora fica melhor pra ela Ela tava cansada de ficar de joelhinho em cima da cadeira Porque ela brincou antes né E aí Bom pessoal Eu vou terminando o vlog por aqui Eu queria agora no final da tarde Mandar uns beijinhos De comemoração dos 10 mil inscritos no canal Mas acabou que não deu certo Porque eu não consegui sentar Mas aí A hora que der certo aí eu vou fazer Eu quero muito fazer Antes de terminar esse vlog eu vou mostrar pra vocês A minha dispensa que eu esqueci Falei pra vocês Depois eu mostro e eu esqueci Aí eu vou mostrar pra vocês Como que ficou lá Então gente Ficou assim ó Tá vendo? Agora a minha bancada Ela ficou mais livre Tá assim? Aquelas coisaradas aqui em cima Tem umas coisinhas aqui Porque eu tava gravando O suco da Alice Mas não tem mais aquela coisarada ali Aí fica aqui a cafeteira E aqui a bandejinha do café E lá em cima Eu fiz o cantinho Tá vendo? Duas prateleiras Eu enrolei o fio ali Porque a Alice tava mexendo Então ficou Na verdade era pra ser a prateleira maior embaixo E a menor em cima O homem Quando eu vi A gente tinha furado errado Aí eu deixei assim mesmo Porque era pra ficar mais discreto O interfone ali Aí Porque olha o tanto que é feio Que dá um jeito nisso Então ficou Essa prateleira E aquela lá em cima Eu tive que tirar O quadrinho do cupcake Porque Ele ficou bem no meio Onde instalar o armário Mas aí eu deixei ele solto mesmo Coloquei aquelas xícarazinhas Coloquei um arranjinho Panelinha E ali um porta lápis Eu acho muito bom Ter um porta lápis na cozinha Que às vezes eu preciso anotar alguma coisa Então por enquanto Tá assim Eu precisava comprar uns mim As coisas mais bonitinhas Mas aí eu coloquei assim Aí aqui gente Ó Ele é assim Lá de cima Do gesso Até embaixo Duas portas Tá vendo? Aí eu vou Depois mandar por granita aqui Mas eu não vou por por enquanto não Porque esse espaço Que ficou aberto Eu tô em dúvida Se eu coloco uma banqueta Ou se eu faço Mais armários aqui Nesse modelo aqui De vidro Esse aqui é vidro E aí eu tô em dúvida Então por enquanto Vai ficar assim É... Eu quis fazer gente Um armário diferente mesmo Pra quebrar essa monotonia Da minha cozinha Eu enjoei muito Desse negócio palha Que nós enjoei Sabe Eu olho assim Nossa Então eu quis fazer diferente Eu quis fazer um armário Assim que ele fosse decorativo mesmo A intenção foi essa A intenção foi essa Mas eu precisava de um armário Pra mantimentos Então embora ele pareça um Um armário de De guarda-louça Na verdade ele guarda Em mantimentos, tá? Não tô organizado ainda Porque eu quero comprar cestinhas Pra fazer as divisões Tudo certinho Então por enquanto Tá assim Mas quando eu arrumar Eu mostro pra vocês Então ali ficou a panificadora Aqui ficou a panela Fritadeira elétrica Aqui sanduicheira Ali do lado ficou um lugarzinho Se eu quiser guardar a cafeteira Cabe ali E aqui eu tenho que comprar Também um emborrachadinho Pra colocar Porque como fica Cafeteira, sanduicheira Pode ser que suje Aqui ficou meu açúcar De uso Meu café de uso Aqui ficaram pães E bolachas E cereais Que estão abertos Aqui ficaram os matinais Matinais Os matinais Nescau Café Essas coisas Essa caixa também tá vazia E aqui tá o leite da Alice Ali um potinho Pipoca Chá Tá meio assim Aqui já são minhas coisas De cozinhar Tá? Então aqui é arroz Por isso que eu separei assim Arroz Lentilha Leite de coco Poupinha doce de ameixa Que a Alice adora Essas porcaria Que a Alice compra E molho Tá vendo? Aí aqui gente O jeito que tava no outro armário Eu passei pra cá Por isso que tá bagunçado Aqui tem coisas abertas Arroz Feijão Macarrão Aberta E aqui também tem coisas abertas Sal Essas coisas Então eu preciso organizar isso aqui Aqui tá mais ou menos Lá em cima Eu coloquei as coisas que estão fechadas Estoque Então ali atrás tem farinha de trigo Tá vendo? Farinha de trigo eu gosto de colocar no saquinho assim Porque se caso ela derramar não suja o armário Então eu ponho saquinho de alimento Milharina Macarrão Ali do lado tem açúcar mascava e açúcar E óleo E lá em cima não tem nada Tem um pote acho que Um orégano Porque o meu marido comprou um pacotão de orégano Então eu coloquei dentro daquele pote Lá em cima eu vou colocar leite Então tá meio vazio Que a gente precisa fazer compra Mas não enche muito mais que isso não Tá? Tá faltando pouca coisa aqui Pode ver ó Que tem coisa aqui vazia Que Então na hora que eu organizar tudo bonitinho Vai caber bastante coisa Né? Então não tá aproveitando bem o espaço Mas é porque eu só fui colocando mesmo Porque como eu não tenho As cestinhas ainda E eu tinha que guardar logo pra organizar Né? Então esse puxador ele é assim De alumínio E ele vai até lá em cima Tá? Então é isso É isso que tem aqui Aí aqui ó É minha lavanderia Tá vendo? Então ele pega bem aqui ó Aí ficou assim Aí aqui do lado O cantinho do café Aí a minha bandeja fica aqui Eu levei a minha bandeja lá pra mesa Por isso que Ela não tá aqui Mas ela fica aqui Tá? Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de curtir o vídeo Se inscreva aqui no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau